Agora vem a bombástica. Prepare-se, pode ser melhor sentar. O nome do Homem-Aranha? O nome do Homem-Aranha? O nome do Homem-Aranha? Mas que... Cara! 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 Cuidado! Sexo? Mas como eu? Não tem barulho, né? O que você faz? Federal, abre uma porta! Agente Federal, fica aqui! Departamento de Controle de Thanos, temos um mandado de prisão pra P. Parker. Eu matei o Quintenberg, não. Foram os drones. Os drones que são seus. Vai te explicar tudo isso, Sonic Fury. O que você faz? O que? O que você faz? Como é que você fez isso? O que você faz? 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 Ei, compa na roupa! Ai, caramba! Ô senhora, é melhor! É melhor que o desfile! Sai todo mundo da porta agora! Atratada! A porta! Ei! Alô? Olá! Oi! Eu! Oi! Eu! Eu! Oi! 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 Eu! A gente se conhece? O que você fez com a minha má? 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 Eu não sei do que você tá falando! Que má? O poder do sol deu pau na pamal! Sumiu! Olha só, moço! Se você parar de quebrar ca... A gente pode conversar e eu te ajudo a achar sua mamá! Você quer brincar? Ah! 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 Mano! Tecnologia? Nossa! Você se superou! Eu amei você! Agora você morre! Você não é Pia Park! Ah! Agora que eu tô entendendo! Vem cá me apanhado! Você não obedece a mim! Você não obedece a mim! Tem que obedecer a ele! Aí! Talvez tenha uma chance! Toma! Um! Sai da frente! Deixa eu pegar esse safado! Ei! Você! É, eu tô te vendo! Vem cá! Isso não é legal! Que absurdo! Ai, paeta, paeta. Até a noite, garapaeta. Eu tô no controle, irmão, de toda essa sua parada culosa aí atrás, sacou? Quem é você? Que que tá com o... Cá. Nossa, porra. Cá. Toma cuidado, Parker. A-pa-g-z-b-u-co-n-o-a-n-o-a-m-o-ker. Me tira daqui! Por favor, explica pra mim o que tá acontecendo. O feitiçozinho, quando quis que todo mundo esquecesse que o Peter Parker é o Homem-Aranha, começou a puxar as pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha de todos os Peter Parker pra esse aqui. De todos os... Onde eu estou? É melhor interagir com eles, porque sinceramente o multiverso é um conceito... e assustador, como sabemos poucos, 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 poucos sobre ele. Eu não tive uma revista muito real. Viu? O senhor não cancelou o feitiço? Não, eu tive. Depois que você saiu, eu detectei uma presença de outro Peter Parker. Feitiço? É magia? Que loucura é essa? Olha só isso. Você conhece o Peter Parker, que é o Homem-Aranha? Não. Ele é esse rapaz? Sim. Viu? Que visitantes chegaram? Eu vi mais um, lá na ponte. Era tipo um Nedley voador. Parece um amor, pode começar por ele. Um tiro manda eles pra cá, vai logo, de nada. Faça um Scooby-Doo, sei lá. Cê tá mandando, né gente? Vai logo, de nada. Ah, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Roto Doutoró. Cê conhece ele, né? Lá na ponte, cê falou o nome dele. Norman Osborn. Cientista brilhante. De mais espírito. Consegui meu de volta. Energia é diferente. Eu gostei. Eu... Eu... Não teria conseguido sem você. Imagina. Você me dá nojo ou nada. Me deixe em paz. Por favor. Não dá para fugir de si mesmo. Eu vi... O Homem Imol no anúncio desse lugar. E eu pensei que ele pudesse me dar. Eu sabia mais para onde ir. O meu filho não existe. Tem alguém morando na Moscó. As vezes... Eu não sou eu mesmo. Eu sou... Sempre bom. Eu não me lembro. E agora eu estou aqui. Eigo, eu não sei. Isso faz sentido. Peraí, você... Não, mãe. Sério, isso não é problema meu. Peter, não é problema seu. Isso não é problema meu. Não é problema seu. Não, mãe. Sério, isso não é problema meu. Não é problema seu. Não, mãe. Sério, isso não é problema meu. É problema seu. Eu não estou nem aí. Obrigado, mãe. Espero te ver de novo. Aí. Ele confia em você. Valeu para limpar meu traje. Aí. Ele confia em você. Não, não vem me dizer que entende o que eu estou sentindo. Oi, meus amigos. Ele é o Ned e ela é a MJ. Mary Jane? MJ. Mary Jane? É... Michelle Jones, na verdade. Mary Jane? Ca... Você está maluco. O que você está falando? Ele está aí na sua frente. Ele não está... Morto. Quê? Os dois morreram. Lutando com um homem. Ela se foi. Você, doutor, morreu afogado no rio com a sua máquina. Que absurdo. Surdo. 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 Nouse. O homem queria parar o meu zão. Então eu parei ele. E depois eu... Depois... Eu... 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 Caramba. Eu ia morrer. Max... Você sabe... Se eu morrer? O que é isso? Uma relíquia antiga. Lala máquina de ca... Eu prendi o feitiço corrompido aqui e... Ah... Porque alguns deles vão morrer. Parker... É o destino silencio. Que isso, Strange? Cadê a empatia? Que isso, Strange? Cadê a empatia? Que isso, Strange? Cadê a empatia? O que? O que? O que? Ah... Por isso eu tive filhos. Ovedor... Devolve a casa. E a voz, sim, pola! El.... Disse que é-pelo! Já vemos com o lugar de tiros online, não vemos ...lá noooo! ...lá no mesmo! Sim... ...lá no mesmo! ...lá no mesmo tempo! O que lugar é esse? Padme, senhor. Onde eu tenho controle? Strange, para. Dá pra gente conseguir isso? Parker, você entende que no multivente, multivente, existe um número infinífimo de pessoas que sabem que o P. Parker é o aranha. Os feitiços se soltarem, todas elas vêm pra cá. A causa é pra eles morrerem lá. Eu deixo. Você pode mudar isso, assim como pode mudar quem eles são. Se descemos. Ai, o que você tá perdendo? No final de Arquimedes? A dimensão espelhada é apenas... Maria, você é ótima, Maria. Você saca de... Eu volto pra te buscar quando acabar. Aí, Strange. Sabe o que é mais girado? Matemática. Que magia? Não toca. Au, aconteceu. Acabei de lutar com um doutor estranho. É culpa minha. Então, em vez dele controlar os tentáculos, são os tentáculos que controlam os tentáculos. Tá com sede? Ah, eu tô com sede, sim. Água mineral? Já que você é um mineral. Quantas possibilidades. Doutor? Doutor? Doutor, eu... Está tonka. Então, vai. Já vai ficar cheio de policia. O que é que tá? Entrando. O que é que tá fazendo? O que é que tá fazendo? Mas que interessante. Norman? No... Eita! Norman, não. Cala a boca, gato. Você sabe do que tá falso. Eu saí assistindo você pelo fundo do Norman. Para ter tudo o que você... Um, 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 um... E... Tu tenta fazer você escolher. Deuses não escolhem. Deuses... Norman... Me... A sua fraqueza, p... É a realidade. Ela susu... Fica você. Tá sentindo? Funcionou Não, não Tava certo Ele pegou de você essa doença Agora eu vou lhe consertar Vem! Toda gentileza tem seu ser Pode me agradecer depois Pois, 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 pois Você tem poder E com grandes habilidades Também tem grandes responsabilidades Eu vou apertar Eu queria falar com o Pete É ele ali? É, é, é Só pode ser Pete, Pete! Cheguei, filha da p... Quem é você? Eu sou o Pippa A teoria das... Realidade multidimensional Deslocamento de matéria Tudo real Sabia Deve ser o efeito do feitiço Feitiço? Feitiço de feitiço? Tem feitiço Não Magia é real aqui também? Mas existem os mágicos Mas não tem esse tipo de mágicos Mas já pode... Para Prova Prova o quê? Que você é o P.D.? Olha Prova Prova o quê? Que você é o P.D.? Olha só, eu ando com identidade, né? Eu queria saber se você tem um tinido Eu tenho tinido sim, só que não Você é uma pessoa muito Daí, fo... Eu peito isso Uma volta... Porque só isso não basta Já é bastante coisa Não é não É sim Não é não É sim Não é não É sim Como é que eu ia me prender no teto? Não é não É sim Né? Oluça suiga Mui nesila Né? A Lola pediu pra você Já que tá aí Não Tá Eu abri o porta errado Por ver que era errado Tá É só você ir tentando Até chegar Eu vou achar Ai Ofensa A Sharp Parker Que que é essa coisa Na mão dele? Pshhh A Sharp Parker A Sharp Parker Legal, um cara qualquer Tem umas pessoas aqui Eu não tô nem aí Oi, Parker Cheguei, filha da mãe Ei, 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 ei Que? Pela May Que? É Entendo o que você tá sentindo Não vem me dizer Que entende nisso Porque nem é O que eu tô sentindo Tá Ela se foi Eu vou fazer o que eu devia ter feito Desde o começo Pete Por favor, não O lugar de vocês que... Vocês que se resolvam com eles. Se morrerem, se matarem eles. É com vocês. Não é problema meu. Eu não tô nem aí. O meu tio Ben morreu. Eu não tô nem aí. Foi culpa minha. Eu não tô nem aí. Eu perdi... Eu não tô nem aí. Tá. Ela falou que com grandes... Vem grandes responsabilidades. Peraí, como é que você sabe disso? Eu te disse isso. No dia que eu... Talvez ela tenha morrido por nada. Cara. Cara, isso é tão maneiro. Eu sempre quis irmãos. E quem diga... Você faz tipo o seu próprio fluido de taia no seu corpo? Eu prefiro falar disso. Pode ser? Não, eu não queria... Você tá me zoando. Não, 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 não. Ele não tá te zoando, não. É só que... A gente faz isso. É normal a gente ficar curioso pra saber como a sua teia funciona. É só isso. E se for um assunto pessoal, eu quero me meter. É que nem respirar. Você só... Nossa. E ela só sai do seu pulso ou... E quem disse que isso é problema... Oh, país! Soldado, irmão! Peguei. Fecha. Max, 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 Max. Vamos conversar só um segundinho. Eu e você. É só você e eu. Olha quem apareceu. Meu velho amigo aranha. Eu quero te salvar, Max. É só o que eu quero. Você quer me salvar. Eu quero. Você é melhor agora. Ah... Se preocupa comigo. Eu não vou me salvar. Ótimo! Maravilha! É, só avisando... Doutor Juanos... Tá aqui também. Galera, comunicação. Malou, Max! Tô precisando da cura do Max! Eu pego! Peter, eu preciso da cura do... Doutor Juanos... Ai! Tá! Tá! Foi mal, homem. Mas ninguém vai voltar. O que que tá acontecendo, gente? Eu tô com vocês. Eu pensei que você fosse o Peter Juan. Eu não sou o Peter Juan. Parem de discutir os dois. Escute o Peter... Olha, tá na cara que a gente põe isso. Eu sei, eu sei. A gente é um líder. Eu não sei trabalhar em equipe. Nem eu. Tá, eu sei. Eu já trabalhei em equipe. Sem querer me gabar, mas me gabando... Eu fui dos dois. Dos... É. Que legal. Valeu. O que que é isso? Peraí, vocês não têm uma banda? Você tá numa banda? Não! Os Vigadores são os maiores que são de um equipe. Tá, não importa. A gente só precisa concentrar. Confiar no Peter Doi. Tá. Tá legal. Vamos escolher um alvo. Boa! Ojo do Norexmovi. Um de cada vez. Assim tá melhor. Tá. Peraí, dois, três. Tá, vambora. Ô, peraí, peraí, peraí. Obrigado. Ô, peraí, peraí, peraí. Por vocês. Tô tão desastrado hoje. Obrigado. Vamos escolher um alvo. Boa. Boa. Tirando do jogo um de cada vez. Assim tá melhor. Tá. Peter Um. Peter Um. Dois. Peter Um. E três. Vamos embora. Peraí. Vamos embora. Eu amo vocês. Beleza. Abertura VICE Flash! A gente quer RAR! Eu cheguei no top! Preciso da cum- RAR! AAAAAA! NA VAI, NA VAI! AAAAAA! Super right down the shot! Espera a suaaz vez! DA VOLTO! Já volto aí! Eu preciso do dinheiro É o rei Ador Ark A gente tem que tirar dele Vai funcionar Tá, a gente tem que chegar perto Peter 2 esquerda, Peter 3 direita Para Eles são os Eu quero ajuda Eu não me viro sozinho Antes de qualquer coisa, moço Doutor estranho, senhor Doutor estranho, senhor Doutor estranho Max Relaxa Eu tô esgotado Você tem certeza? Ai, voltei a ser esgotado Mas posso falar uma coisa? Você tem certeza? Você é bonito Sabia, moleque? Eu pensei que você fosse a gente pobre Droga de gente pobre O poder do sol Meu pau na sua mão É muito horror de ver, meu filho É uma vergonha ver o senhor Está tão ser morrido? Tentando ser garoto de programa Mas isso tem que acabar Agora O Homem-Aranha pode sair para cá Estranho Pega no meu p... Pega no meu p... E quem disse que isso é problema né? O tio Ben decidi Foda-se. Foda-se. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não tenho que evitar para fazer a luta. Eu não sei o que é um petiço de novo. Mas só que do jeito cedo. Estou aqui por sua culpa. Mas você tem que entender o que significa que todos que te conhecem que te... Não, não. Nós... Teríamos lembranças suas. Seria como se você tivesse existido. Obrigado, Steven. A gente se vê. Então a gente se vê, né? É. Até. Tá doendo bastante, né? Não foi. O meu nome é Peter Parker. E olha... Eu queria um café, por favor. Eu queria... Por favor. Tá. Sem problema. É. 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 Vamos lá, mano.